Filtre tudo, tenha qualidade de vida, não deixe as pessoas tirarem a par de você ditarem alguma coisa negativa pra você Fuja da mídia negativa, das notícias negativas, seja o seu melhor, seja a sua melhor versão hoje e sempre Cuide-se, zele por você, ajuda-te, ama-te Vamos buscar o centro, vamos a ideia central que tá aqui nesse conteúdo Aconteça o que acontecer na sua vida Não peca sua paz interior, ela é a força que você precisa pra manter esse equilíbrio mesmo durante as piores tempestades Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, por frustrações e sonhos desfeitos Manter a paz é fundamental pra não cair nas armadilhas da depressão A carga de informações que você recebe durante o seu dia A pressão do trabalho, dos estudos e dos relacionamentos acaba deixando seus nervos em pedacinhos Se você não estiver com o pensamento voltado para o seu bem-estar Você não consegue manter o equilíbrio e aí o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências Daí para as doenças do estômago como a gastrite, a úlcera e outros nomes não muito recomendáveis é um passo É preciso que você coloque filtros em sua vida E ao receber as notícias, seja elas quais forem, analisar e rapidamente descartar o que não foi importante para a sua caminhada Manter-se em paz é um exercício diário porque muitos obstáculos estarão presentes no seu dia a dia A começar pelo seu lar, onde sob o mesmo teto reúne-se pessoas que não compartilham as mesmas ideias que você No trabalho, outros problemas nos aguardam Manter o emprego está cada vez mais difícil Devido a enorme competição imposta pelas empresas entre os funcionários Torna o clima, às vezes, infernal e insuportável Para complicar, tem um seu relacionamento Que é das vezes tão complicado por coisas tão bobas Que você fica pensando Será que vale a pena? E quando você está só, fique imaginando que não nasceu para mais ser amado Que os anjos te esqueceram E outras besteiras que a solidão causa Do isso e mais aqueles amigos Que acreditam que você é poderoso e usa o seu ombro Como se fosse um grande muro das lamentações Deixam você mais carregado De energias nada boas Cuide-se enquanto é tempo Para que sua paz continue Use essas regrinhas básicas Use o bom senso a ler as notícias Pare de limbar dos alarmistas de plantão Ao entrar no local de trabalho Faça uma prece em silêncio E cumprimente a todos com alegria Respeite-se Se não tiver com vontade de falar com ninguém Retire-se E pare de fingir que está tudo bem Para ajudar alguém, precisamos estar muito bem Se você não estiver bem, esqueça Você vai prejudicar você e a quem pediu ajuda A paz é uma conquista daqueles que se amam Ame-se pelo amor de você mesmo Ninguém tem o direito de invadir a sua paz E se o estão fazendo, é porque você está permitindo Reveja seus atos Para manter sua paz, vale tudo Banhos relaxantes, orações, terapias E muito amor A paz é um exercício diário Sorria mais, relaxe Buste um cantinho dentro de você Para ser feliz Você é responsável pelo seu bem-estar Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo Acredite em você Valorize-se Você merece muito mais do que tem hoje E vai conquistar se mantiver Seu pensamento voltado Para suas conquistas, sonhos e desejos Só existem dois dias no ano Em que nada pode ser feito Um se chama ontem e o outro amanhã Portanto, hoje é o dia certo para amar Acreditar, fazer e principalmente viver Por isso, seja um exemplo onde você passar Com as suas atitudes, ações, paz, espírito, carisma Eloquência A sua liberdade de expressão O seu brilho no olhar Com o seu carisma Essa paz interna que é só sua Invista na sua qualidade de vida Sempre, hoje, amanhã e sempre Seja seu grande amigo Seu remédio Seu mestre Que Deus te abençoe Abundantemente e poderosamente Todos os luzes da sua vida Gratidão e perdão sempre Forte abraço Beijo enorme Tchau e até o próximo encontro Tchau e até o próximo encontro Tchau e até o próximo encontro